Oh minha gente, passar um recadinho aqui pra vocês Chico Leitura, vem cá meu irmão Pai não bicho E a queimada velho? A queimada tá um problema né velho, queimando tudo aí o povo irresponsável, tocando fogo nos matos Não moço, a queimada nova É esse ano né, que o ano passado a queimada velho acabou com tudo, tô fazendo de novo velho Não Chico Leitura, a queimada nova com a Kombi do Zé Livrório moço que eu tô falando Ah no dia 17, domingo agora? Próximo domingo de tarde, dia 17 Ah moço, aí nós vamos fazer mágica, poesia, leitura, teatro e cantar essa música aqui ó Vai ser bom demais Chegou, chegou a Kombi do Zé A Kombi do Zé Livrório Que bonita que ela é